E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim trazer o assunto mais pedido por vocês, cobre-jarras. Aqui no canal, eu já ensinei a fazer vários outros modelos. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, pra vocês assistirem também. Eu te convido a conhecer o meu curso online. Lá, eu te ensino a fazer 7 modelos exclusivos de cobre-jarras, modelos que não tem aqui no YouTube. Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar a lista de todos os materiais, junto com o link, pois todos os materiais que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online, e a gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Agora, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá, blá, blá. E bora lá, que eu vou te ensinar. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Já encontrei o lado avesso do meu paninho. Aqui do lado avesso, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. No final da minha linha, vai se formar essa argolinha, e eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. E aqui, eu já tenho um nozinho. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho, bem em cima desse nozinho que eu dei. Eu vou segurar a minha linha, essa que está presa aqui no meu tecido, e eu vou girar em volta aqui da minha agulha, duas vezes. E vou puxar. Agora, eu tenho um nó bem reforçado. Eu vou pegar a minha agulha, e eu vou jogar pro lado direito do tecido. Vou puxar. E agora, eu vou virar o paninho. A primeira sequência de materiais que eu vou colocar, vai ser um miçangão. Agora, eu coloco um balãozinho, e vou colocar aqui, quatro miçangões. Três, quatro. Tá aqui, a minha primeira sequência de materiais. Miçangão, balãozinho, e quatro miçangões. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vai ficar assim, essa sequência de materiais que eu coloquei. Eu vou esquecer esses três últimos miçangões que eu coloquei, ó. E eu vou voltar com a minha agulha de baixo pra cima, por dentro apenas desse primeiro miçangão. Esse que fica bem encoladinho no balão. Vou puxar. E vai ficar assim. Agora, eu vou colocar na minha agulha, um balãozinho, e um miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Já puxei, e ficou assim. Esse meu paninho, ele tem os pontos bem pequenininho. Então, nesses pontinhos, eu vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. E bem aqui, entre o quarto e o quinto, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. E minha primeira sequência já vai se encaixar no lugar. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou passar de cima para baixo, por dentro apenas desse primeiro miçangão. Vou puxar. A partir daqui, eu vou colocar na minha agulha um balãozinho, e vou colocar quatro miçangões. Dois, três, quatro. Tá aqui os quatro. Vou puxar todo esse material aqui pra minha agulha. Com o material aqui na minha linha, eu vou repetir o processo de esquecer os três últimos miçangões, e vou passar a minha agulha de baixo pra cima, por dentro apenas desse primeiro. Esse que fica bem baixo do balãozinho. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar aqui na minha agulha mais um balãozinho e mais um miçangão. Vai ficar assim. Vou puxar esse material pra minha linha. Aqui em cima, eu já sei que eu preciso contar quatro pontinhos. Então, um, dois, três, quatro. Aqui entre o quarto e o quinto, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo e puxo. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro, apenas desse primeiro miçangão. Vou puxar. E vou repetir a sequência de materiais que eu vinha colocando, que é um balão e quatro miçangões. Tá aqui os quatro. Eu vou puxar todo esse material pra minha linha. Vai ficar assim. Eu vou esquecer os três últimos miçangões. E eu vou voltar com a minha agulha de baixo para cima, por dentro, apenas desse primeiro. Vou puxar. Vocês estão vendo que esse modelo é bem facinho, né? Pra iniciante mesmo, ó. Então, vai ficar assim. Agora, eu venho com um balãozinho e venho com mais um miçangão. Puxo pra minha linha. Venho pro paninho e vou contar quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Minhas pedrinhas se encaixam, tá vendo? Passo a minha agulha de cima para baixo e por dentro, apenas do primeiro miçangão. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando e eu vim finalizar junto com vocês. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso, que é um balãozinho e um miçangão. Vou vir aqui pro paninho e vou contar os quatro pontinhos de máquina que eu preciso. Um, dois, três, quatro. E agora, eu vou jogar pro lado avesso do tecido. Vou puxar. Meu biquinho se junta. Eu vou virar aqui o lado avesso do paninho. Aqui do lado avesso, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Essa argolinha, eu vou dar uma puxadinha bem forte, que é pra prender bem aqui as minhas pedrarias. E daí, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou puxar. E aqui, eu já tenho um nozinho. Agora, como eu fiz no início, eu vou dar mais um pontinho aqui, em volta desse nozinho que eu já dei. Vou pegar a minha linha, aqui está firme, e eu vou dar duas voltinhas em volta da minha agulha. Vou puxar. Aqui, eu tenho um nozinho bem reforçado. E pra arrematar esse nó, eu vou só entrar com a minha agulha de um lado e sair do outro. Então, vai ficar assim, um nó bem firme. E eu já posso cortar o excesso da linha. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Já dei um arremate inicial, como eu já ensinei lá no começo do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pausa aqui, volta lá, vê o arremate e depois vem pra cá pra gente continuar. Então, eu fiz o arremate igual no começo e joguei a minha linha pro lado direito do tecido. Agora, pra continuar com o bordado, eu pego a minha agulha e passo de cima para baixo por dentro desse primeiro miçangão. Vou puxar. Aqui, eu vou repetir a minha sequência de materiais. Que é o balãozinho e são quatro miçangões. Três, quatro. Tá aqui, vou puxar todo esse material aqui pra minha linha. Chegando aqui no final, eu vou esquecer os três últimos. Vou voltar com a minha agulha de baixo pra cima por dentro, apenas do primeiro. Vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha um balãozinho e vou colocar também um miçangão. Tá aqui. Vou vir aqui pros pontinhos de máquina e vou contar os quatro. Dois, quatro. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro do primeiro miçangão. Eu vou repetir esse processo até chegar no final e vou voltar para finalizar com vocês, pois tem um pequeno macete. Lembrando que todos esses materiais que eu estou utilizando, vocês encontram na minha lojinha, Madalena Leite Store. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Cheguei ao final e voltei para mostrar o macete para vocês. Aqui no final, para a gente emendar essa parte que está solta com essa, lembra que a gente vinha colocando um balãozinho e um miçangão na nossa linha. Agora, aqui para finalizar, a gente vai colocar apenas um balão. E a gente vai vir aqui, ó, para o primeiro miçangão que a gente colocou. Ó, a linha está saindo daqui. Eu venho para aqui, para esse outro lado. E vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas do miçangão. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, todo o biquinho se junta formando um único desenho. Então, a partir daqui, eu vou jogar a minha linha para o lado avesso do tecido. E eu vou dar um arremate, como eu já ensinei, para finalizar. A distância entre um ponto e outro é de um centímetro. E o trabalho finalizado ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.